Nesta sexta, às dez da noite, tem Arena Montana. Juliano César recebe Barra da Saia. Vou dançar, arrasta pé até o sol. Paulo Sérgio e Cristiano. Viajando pra Mato Grosso, a parecida do... E o cantor Donizete. Calopé! No bate-papo, entrevista com Oswaldo Furlan, coordenador do Grupo GPB. O mestre churrasqueiro Pedro Paulo ensina uma deliciosa receita de bife e chorizo. Arena Montana, seu encontro com a música sertaneja às dez da noite nesta sexta. Oferecimento Montana, a carne que é boa demais.